Oi gente, aqui é a Silvana Cristina e hoje eu vim trazer um assunto um pouco diferente do que eu venho tratando aqui no canal. E o assunto que eu venho compartilhar hoje é um assunto que diz mais a meu respeito, que eu acredito que você também possa estar passando por isso, assim como eu passei e encontrei alguns amigos aí pelo YouTube, alguns posts que me ajudaram a esclarecer sobre esse assunto que eu quero trazer pra você agora, ok? Então já vai dando seu like, se inscreve aqui no canal e vamos embora que eu tenho umas coisas bem legais pra compartilhar com você. Você se sente também a ovelha negra da família, parece que você é a diferentona, o diferentão, que seus irmãos são mais inteligentes que você, que você parece que nasceu só pra tomar porrada da vida, parece que tudo que você faz dá merda, parece que nada dá certo pra você. Existem muitos padrões mentais que a gente traz da nossa família e quando a gente cresce, ainda mais agora que as energias estão mais abertas no nosso planeta, que a gente consegue se conectar um pouco melhor com essas forças, com essas energias mais sutis, isso vai ficando um pouco mais diferente, né? A gente ainda tem que aprender a lidar com essas energias, então tudo vai ficando diferente. E por mais que a gente lute, né? Como diz o professor Hélio Couto, a gente pode aprender pela dor ou pelo amor. Só que como a gente não está acostumado com isso, parece que primeiro a gente tem que bater bastante a cabeça, se quebrar bem pra entender qual é o nosso verdadeiro propósito aqui nessa vida, qual é a nossa verdadeira missão. E isso mexe com todos nós. E comigo não foi diferente, né? Mexeu muito comigo durante muito tempo. Eu me senti a ovelha negra da família. Confesso que entendendo um pouco mais sobre isso, que eu vou compartilhar, que eu estou compartilhando com você e vou compartilhar mais, eu já compreendi muita coisa e confesso que não é uma coisa muito fácil de se entender. Porque é complicado, né? A gente passa por várias fases da nossa evolução e quando a gente compreende isso, é complicado. A gente entender que a gente é diferente dos nossos irmãos, que a gente não é bem aceito, às vezes, pelo pai, pela mãe, pela nossa particularidade em si. E até mesmo, né? As pessoas mais próximas de nós, às vezes, rejeitam um pouco esse lado que a gente quer se expandir, que a gente quer comunicar, né? O mundo pelo que veio, o que veio fazer e tal. Então, o que aconteceu comigo foi bem simples e bem complicado também. Durante muito tempo, eu sempre me sentia diferente, mas eu não sabia o porquê que isso acontecia. Desde muito nova, eu sempre tive flashes, né? Aqueles flashes que dá, assim, na memória da gente, de vidas passadas, de cidades que não aqui do nosso plano físico, né? Mais de cidades, vamos dizer assim, estelares. E era uma coisa muito louca, porque ao mesmo tempo que eu ia perguntar para minha mãe, para o meu pai, enfim, eu ganhei uma consulta, né? Para fazer aqueles eletro da cabeça, né? Porque eu sempre tive umas perguntas, assim, muito louca, né? No contexto cotidiano, vamos dizer assim. Hoje em dia, eu entendo que isso é completamente normal. Para eles é muito louco, mas para mim, na minha concepção, no meu entendimento, era muito normal. Que nem eu perguntava para a mãe, né? Uma das perguntas que eu fiz para ela, eu acho que foi com oito ou nove anos de idade, eu disse para a mãe, mãe, por como que as pessoas sabem, né? Que cavalo é cavalo? Não me importa o lugar do mundo. Cavalo é cavalo, gato é gato, caçorra é caçorra. Como que as pessoas sabem disso? Por que que aqui é chamado cavalo lá no Japão também? Por que que lá no Japão o cavalo não é gato, por exemplo? Não é chamado de gato ou gato é chamado de cachorro, né? Vocês podem ver que esse padrão se repete no mundo inteiro, mesmo sem a gente nunca ter ido ao Japão ou falado com alguém do Japão, lá gato é gato, caçorra é caçorra. E depois desse grande questionamento, né? Eu ganhei uma consulta com o psiquiatra e fui bater eletro da cabeça, porque a minha mãe não entendeu o contexto que eu estava querendo entender naquele momento, que desde pequena eu sempre fui muito questionadora sobre a vida, sobre as coisas, como tudo funciona, mas também ao mesmo tempo era preguiçosa, não me esforçava muito para ler e para entender também. Naquela época a gente não tinha internet disponível como a gente tem hoje, né? Hoje qualquer pesquisa que a gente faz no Google a gente acha, né? Naquela época eu precisava, como eu passei muitas vezes, dias dentro da biblioteca pública, tirava xerox, levava para casa, lia e etc. Pensando bem, eu não era tão preguiçosa assim, né? Eu me esforçava dentro dos limites propostos da época. Então, depois de um bom tempo, eu descobri que esses são os arquétipos, esses são os arquétipos que regem o inconsciente de todos os seres humanos. O cavalo é cavalo aqui ou no Japão ou em qualquer outro lugar do mundo porque nós temos inseridos na nossa programação mental esse arquétipo, o arquétipo do cavalo, assim como a cadeira, né? Como a casa. Como que você sabe que aqui é uma casa, né? Lá no Japão é chamado de casa também, é o mesmo nome, né? Porque é um arquétipo, é um padrão mental que já está instalado no nosso inconsciente e esse inconsciente coletivo, ele penetra todos os campos, não importa onde a pessoa more, em qualquer lugar do mundo, casa vai ser casa, cachorro vai ser cachorro e etc. Eu espero estar me expressando bem para você compreender o ponto que eu quero chegar. Não se esqueça de já dar o seu like, o seu joinha, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer uns papos meio loucos assim para vocês, para a gente estar se entendendo e compartilhando a informação, ok? Então, é bem interessante quando a gente entende esses conceitos, né? Que a gente se questiona porque a gente se sente ovelha negra, né? Eu me sentia e me sinto ainda um pouco, não vou dizer que não, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente é diferente, que a gente compartilha de outras informações, a gente quer pertencer àquela família, a gente quer pertencer àquelas pessoas que a gente foi e nasceu, que a gente está ali inserido naquela família e a gente quer agradar muito o pai, a mãe e os irmãos, a gente quer ser amado, a gente quer ser visto, a gente quer ser aceito por eles como a gente é e não é isso que ocorre. E eu me lembro também que durante um bom tempo, né? Da minha adolescência, da minha infância e até uma parte da minha adolescência, eu me vestia como um menino e eu não me entendia o porquê disso. Muita gente até achava que eu tinha um lado assim, né? Meio diferente, né? De ser feminino. Mas não era esse o caso. Hoje em dia eu compreendo inteiramente que era isso, né? É que o meu pai gostava tanto dos meus irmãos que eu achava que me comportando como um menino ele iria gostar mais de mim, no caso, né? Então, quando a gente passa por esses padrões que a gente compreende e por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça, a gente não vai agradar ninguém como a gente acredita que deve agradar, a gente muda o nosso comportamento e a gente começa a assumir o nosso verdadeiro lugar nesse mundo, nesse período de tempo que a gente está agora. Então, eu acredito que isso também seja essa mudança de era trazendo, né? Nós de volta para o lar. Porque a gente ouve, né? Aqui na internet, muita gente falando volte para o lar, agora é tempo da reconexão e todo mundo acha que é aquela coisa linda, né? Que é aquela coisa maravilhosa. Ah, eu vou me entregar ao meu eu superior e tudo está resolvido. Não é assim que funciona. Eu também achava isso. E quando eu vi o professor Hélio falar pare com o pensamento mágico, eu ficava em parafuso, porque eu achava realmente que era um pensamento mágico, que eu ia meditar, me concentrar e pá, já ia estar com o meu eu superior. E não é assim que funciona. O que acontece? O nosso eu superior está aqui e nós estamos aqui. E a gente tem que elevar a nossa frequência, a nossa vibração para entrar em fase com ele. Se a gente não entrar em fase com ele, nada é feito. Então, o esforço é todo nosso. E esse esforço tem que vir de dentro. A gente tem que começar a entender quem nós somos. A gente tem que começar a elevar a nossa vibração, abandonar pensamentos mesquinhos, de inveja, de negatividade, de eu não mereço, de vitimização. Essas coisas todas que a gente passa nesse processo de cocriação de realidade. Porque a gente só cocria aquilo que a gente quer quando a gente entra em fase, em alinhamento com o nosso eu superior. Enquanto isso, a gente está cocriando pelo ego. Isso era uma coisa também que me confundia muito. O que é afinal cocriar pelo ego? Gente do céu! Que coisa mais louca isso, né? Uma hora o ego é bom, outra hora o ego não é bom, outra hora que cocria pelo ego, outra hora cocria pelo eu superior. Meu Deus, é de enlouquecer qualquer um. Até que eu entendi. Cocriar pelo ego é quando a gente força a situação. Por exemplo, você recebeu X de salário e você não pode trocar de carro. Mas você quer trocar de carro porque o seu vizinho trocou, porque o seu parente trocou, porque é fim de ano e você precisa trocar. Porque isso, porque aquilo, e o ego inventa cinquenta situações na sua cabeça que você precisa trocar. E você vai lá, troca de carro, se enche de prestação, às vezes não tem nem dinheiro para sair, nem dinheiro para botar gasolina no carro, para sair com o carro, mas trocou de carro. Esse é criar pelo ego. E cocriar pelo eu superior é quando está tudo em paz, quando a gente está em alegria, em harmonia com tudo, que daí a gente cocria, a gente pensa, opa, eu poderia ter um carro melhor. Nossa, vai ser tão bom quando eu tiver o meu carro melhor. E assim, essa vibração que a gente está emanando, que já tem aquilo que a gente deseja, vai se encaixar perfeitamente para a gente manifestar isso na nossa vida. Enquanto isso, enquanto a gente for lá, forçando as situações, forçando as coisas, nada acontece. Então, é importante a gente ter esse discernimento e tentar compreender isso, quem nós realmente somos, o que a gente veio fazer aqui, por que eu estou aqui, uau! Isso é louco demais. A gente tem que ler, tem que estudar e também não ir atrás de falsos gurus. e a gente vê muita gente aí na internet dizendo o que você tem que fazer e você tem que seguir o seu coração. Você não tem que ir atrás de ninguém. Você tem que seguir aquilo que está aqui dentro, que está te levando para o caminho que você quer. Se você sentir que esse caminho não é seu, que está lhe causando uma angústia, um aperto no peito, uma sensação de medo, esse caminho não é para você. você tem que estar em alinhamento, entender que o seu coração vai direcionar você. Quando está tudo em paz, está tudo em calma, tudo em alegria, tudo em harmonia, é esse o caminho. Só o que acontece quando a gente está tão bem, isso aconteceu comigo várias vezes, a gente está tão bem, a gente tem aquela crença limitante, né? Ah, se tudo está bem é porque vai dar uma merda, vai dar algo de errado. aí o que acontece? A gente já começa a tremer, já começa a enervar, já começa a pensar um monte de situações negativas que possam acontecer durante o processo e pimba, sabota tudo e vai tudo para a água abaixo, aquele processo lindo de manifestação que você estava já não está mais. Então é isso que a gente tem que compreender, que a gente tem que estar no nosso alinhamento interno e conectado ao nosso coração. Se nós estamos fluindo bem com a vida, estamos em paz, estamos com harmonia, com alegria, com gratidão, que a gratidão é que mostra para nós o passo a passo que a gente tem que dar. Outro dia, ainda dei o exemplo, uma moça me disse que ela não conseguia sentir gratidão por nada e eu achei tão triste aquilo. Como que ela não pode sentir gratidão por nada? Não respira para ver se você não vai sentir gratidão a hora que o ar voltar. A água. É coisas pequenas no nosso dia a dia que a gente não agradece, que a gente acha que são coisas comuns que estão aqui para nos servir e não é bem assim. Essas coisas estão aqui para nos servir, mas a gente tem que ser grato sim, pois se elas faltar, e aí? A vida vai ficar muito mais difícil. Semana retrasada eu fiquei cinco dias sem luz aqui. Foi muito difícil, muito complicado. E aí, quando vieram arrumar, que tinha caído uns galhos ali nos fios e tal, vieram arrumar, o rapaz disse assim, a luz é cara, mas quando falta, faz falta. Eu disse, a luz não é cara, é a gente que não sabe reconhecer o verdadeiro valor que ela tem para nós. Dia de calor, falta luz, não dá para ligar o ventilador, não dá para ter uma geladeira com água gelada. Isso fica bem difícil, bem complicado, quando a gente fica sem luz. E a gente só reconhece isso quando nos falta. Então, a gratidão, ela leva a nós nesse foco onde a gente agradece por tudo, antes mesmo da gente sentir a falta. Então, a gente se conecta com essa abundância que é muito mais importante do que se conectar com a falta. porque quando a gente agradece, agradece pelo ar, pela água, tudo fica mais leve, mais fácil, a gente compreende melhor a vida, sabe que o que está ali para nos servir, está nos servindo com alegria. Não é porque é algo inanimado que a gente não precisa agradecer. Precisa agradecer, sim, que mesmo ele sendo inanimado, ele tem uma consciência. e a consciência dele é tão evolutiva quanto a nossa. Então, pedras, galhos, o reino vegetal, tudo isso está aqui para nos servir. Mesmo eles não tendo uma consciência como a nossa, mais evoluída, vamos dizer assim, eles também estão em processo de evolução. Um dia nós também fomos pedra, um dia nós também passamos pelo reino vegetal. Muita gente acredita, muita gente não acredita, é essa coisa toda, mas eu já compreendi isso. Então, a gente tem que passar por esses reinos para ir expandindo, 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 agregando conhecimento, agregando luz na nossa consciência. E quanto mais luz a gente agrega, mais a gente consegue cocriar, realizar e ser mais feliz nesse planeta. Espero ter contribuído um pouquinho com a sua expansão de consciência. aqui é Silvânia e Cristina, se inscreva aqui no canal, me dê o seu like, beijos de luz, gratidão. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.